E se roda cultural, batalha do clã, que o que vocês querem ver? Sanker! Eletiva na final, batalha do clã, que o que vocês querem ver? Sanker! Não veio errar, não é o time que veio de meitar errar Yo, 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 my check one, my check one Tá ligado meu mano, eu curto minha brisa Fuma cigarrinho enquanto o tempo parou, eu tava com a tua vida, velho Tá ligado, eu tô tranquillão Eu nem vou dar papo todo, nem de vacilação Tu sabe dos bagulho que você faz e do que tu canta MCOS gosta do verde, nunca da branca Agora eu vou te gastar estilo azevedo Quem conhece pele é igual passarinho, caga selo Tá ligado, eu vou tipo assim, velho Sabe que você é matrata do final da cima, né? MCOS nunca papo de babaca Só que o cordãozinho de ouro, mas o produto é de lata Ele é falsificado, e a porra dá sua rima Cantando pacífico e cracudo, achando que tá com disciplina Pago nunca doido, meu parceiro na moral Tu manda pacinho de cracudo no morro do Vidigal Que jeito de resposta MC, Pelé Quarenta e Fikes, DJ AHA Vem, vem, vem Vem, vô, 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 vô Aí eu sou menor, se liga no meu papo que eu vou ter que te amassar Aí, tô improvisado, eu vou te amassar hoje diferente, mano, do ano passado O gargulho é sério, então se liga no meu papo que aqui não tem mistério Tipo a sua música, eu vou ter que te falar Basta um seguro pra poder eu te matar O gargulho é louco, então se liga no meu papo que eu não morro, papo escloso Aí, na hora, você tem que te gastar Você que veio, Pelézinho, pela boa, me ensina a cantar Porque eu não vou te ensinar Eu, 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 fuga no breu Corócio, perdeu Mais 45, Pelé, DJ, Rá, peço Sofre pro final, sofre pro final É isso que vai ser Igual o Azevedo, minha rima é língua Falou de Azevedo, você tinha mal seu irmão Porque na fotinha tá até um beijinho de língua O gargulho é louco E é por isso que eu rimo o teu escroto Ah, tá na veia? Vou ter que te falar Só porque na natal veio o cara comigo e beijar Pega, 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 pega Se liga no cargulho e eu mando no proceder Aí, eu sou MC Pelé Eu posso ser feio Eu não beijo homem, mano Eu só beijo mulher Pega o saco É se o papo que eu te dou Se liga no cargulho Tinha até o cem caral Aí, na hora, tem vinte Eles fazem boa livre Eu não abri a presa Tô maqui Eu vamo de uma tarde Aqueles sapatos Sou da questão Do avião Do peijão Pega, 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 pega Eu só tenho metade do vinte e alvo Mas eu sou muito majestia do peijão Calejado, barulha, muito doido Eu não aburra, não arquetá Falando do morro do peijão Tô dentro de se esferando lá Eu sou verdadeiro A ruta do menor Esse não parece um cinzeiro Vou botar o cigarro Me deserguei no chão O papo é reto, o pé é A direção é ação Tá ligado? Se acostuma O senhor tem a escaporra Não é meu pôr, não é meu pôr Não é meu pôr, não é meu pôr Mas eu não tenho nenhuma A agulha papo é reta Que eu só sou de emitir Sabe qual é o som desse travesti? Mas pode ser que eu não era frito Sobre o morro do paladelo Tá ligado? O senhor tem que se dar uma Tindo junto Tá ligado? O meu parceiro aqui Eu sou de fé Não vou falar do seu som Pra venda pra morrer Só vou te dar um papo O meu parceiro tranquilão De aqui pra mim Pra não levar nada Pro coração MC Orochi No brilho Veste o sangalo E já que o palhaço Tá assim A roda com o bolsado Vocês querem contar o meu porra? Terceiro! 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 Não, 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 não Eu vou perguntar MC o Gil Terceiro, Gil Gil botou terceiro round Ele que? Ele tem terceiro raudinho? Não tem terceiro raudinho? Não, mas aí, vai nem perguntar, mano. Não, não, ninguém vai ter que ir embora! O que é melhor, promessa? Conta por quatro horas que estou, hein? Vamos sangrar! O que é melhor, promessa? O que é melhor, promessa? O que é melhor? É, é o bicho, não é pra nacional, né? Tu vai pro nacional, mas não dá pra voo de babaca Moleque, o chito é bravo, é, não sei o que você vem apagar Saia tudo é bom, não deixa você Não fez tudo, que sujeitam, né? Não vou rasgar, no papo e tomou, tem trucos Olha pra mim, trovo sapatinho No pereita, esveré, palhaça, lá me chamou De palhaço, sim! O que é melhor, para? É só como uma vovina que é sentida O que agora eu quero saber barulho que gostou mais a rima do MC Orochi Barulho que gostou da rima do MC Orochi Barulho que gostou da rima do MC Orochi Barulho que gostou do time do MC Orochi Vai tomar um pro voce, mano Só levanta a mão nesse aeróis, só levanta a mão pro Galil. Só levanta a mão no seu Pelé. Pelé, 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 Pelé. Nada mais nada menos, posso falar mesmo. Dois homens essa porra aqui, o que marcou? Que banana é uma fruta e pôr um pedaço de madeira. Pelé! Muito obrigado, Pelé, Pelé! Muito obrigado, Pelé! Muito obrigado, Pelé!